Tá doidando se ver? É sério? Pronto, agora vamos? É, só não vou falar aquele negócio Olá meninas O que você fala? Tá bom Ó, eu tenho que ficar com cara de feliz, tá? Mesmo que eu sou com você Olá meninas Olá meninas, tudo bom? Hoje finalmente consegui trazer o Rick Pra gravar um vídeo comigo E Tá feliz, né? Muito E a gente escolheu a tag Eu, ela e ele Acho que é assim Ela e ele Pra gente responder Algumas perguntinhas Sobre nós E eu espero que vocês gostem E você acerte Bom, vamos começar Primeiro Quem se apaixonou primeiro? Você Então tá, eu que me apaixonei primeiro É Quem é o mais carinhoso? Você Eu Lógico Você é uma durosa Tá Quem é o mais surmente? Ela Você 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 Ah, né? É você Você, amor Você Nem vem Você é doido? Você Não, você Você Eu, o que eu tenho em ciúmes? Tudo Tá passando a vir Não, você já tá xingando Não, não, não Não, eu só tenho em ciúmes Todo mexe com você Ué, então eu também Você é mais ciumento Mentira Ah, então você era mais ciumento Agora eu sou mais ciumento É É É Tá É Quem é mais desorganizado? A Day E ela Você Eu Você Eu só filmo aqui atrás Só deu um close Só Mas você é organizado Porque eu arrumo seu quarto Ah, tá É verdade Amor, você Os dois Você é mais vaidoso É Quem é mais vaidoso? É os dois Vai É os dois, né? É Tô tranquila Então vai, você lê uma E eu lê a outra Vai Quem cozinha melhor? Eu Eu Mas eu sou frita Carne melhor Quem demora mais pra se arrumar? Você Tá bom Tá bom Eu não demoro Me dá Só rapidinha Não, não Meia hora Quarenta minutos É É, abdita Quem chora mais? Ah, tá aí A gente Você Você Eu nem choro Quem é mais preguiçoso? Tem umas perguntas óbvias aqui sobre você Elas são mais preguiçosas Quem é mais sonhador? Você Os dois É Os dois Outra aqui Quem come mais? Eu como mais Você come mais ou gordo? Eu Tá, eu Não, comparado ao tamanho do prato, você come mais Tá, eu Os dois Quem ama mais? Quem ama mais? É Eu amo mais? Não Nós dois Amarim É Isso aqui eu não vou nem perguntar, porque sou eu, né? Eu que te ensinei Por quê? Quem dirige melhor Eu Ah, Daiane, eu que te ensinei e dirigiu, tá quieta Amor, eu dirijo melhor Ah, Daiane é minha Amor, você acabou de fazer a carteira de novo Eu dirijo melhor Quem for teu carro Nunca te Não, bater em mim Bater em mim, não vale, eu não te importo Tá, eu dirijo melhor Quem é mais amigo dos outros? Você É só um cara querido É insuportável, gente Ai, que mentira Não, não É que eu seleciono bem os meus amigos Você É Como que fala? Difícil Não É Eu sou muito difícil e Sincera Não É Antipática Eu não sou antipática Eu não sou antipática O que que tu fala? Como que é? Como assim? O que que você ia falar? Ah, tá, bicho Não vou nem falar, porque senão dá bem Quem é mais engraçado? Eu A Dari É Quem demora mais no banho? Eu não gostei dessa sorrisadinha, tipo Você é mais engraçada, sua palhaça Quem demora mais no banho? Você Você Depende Eu acho que é você Depende Se tá frio, você fica treinando É Na outra água tinha quente Quem é o mais estressado? A Leandro Não Você Você Amor Você Eu não sei Eu não sei, porque só me estressa com você Então é nós dois juntos Ah Ai Quem é o mais responsável? Eu 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 Depende do que Então é os dois Os dois Ah, esse aqui é você Quem canta melhorar você Eu encanto É Não que eu cante bem Que eu canto Quem fala mais é o telefone Você Eu É Eu Eu odeio que me liga Não me liguem A Daiane só tem celular pra Snap, Instagram e WhatsApp, só Não Porque a TV, o telefone não atende Ah, é chato Quem dorme mais? Eu Você não tem que perguntar, né? Eu não tô gostando dessa pele Quem mais atrapalhado? Você Eu Você Por quê? Ah, porque sim Você é atrapalhado Tudo Eu Eu quero Atrapalhado em tag Quem É o mais esquecido? Esquecido Eu É Ele fica ligando de oi Olha pra mim Eu não sei se escuta É Eu sei se escuta Quem é o mais competitivo? Você Por quê? Porque sim Eu não sou competitiva Não Não Então tá Não sou eu Ele fica assim Eu aposto isso Eu aposto aquilo Você Por quê? Essa aqui eu não vou me perguntar Essa aqui eu vou ter um close Pra você Já me responder Sou eu Ah, tá Quem é o mais bonito? Eu E eu E eu, né Bode? E eu Ah, você Um pouquinho mais Bode que eu Ah, porque eu Não sou eu O mesmo Acabou Acabou? Acabou o vídeo já? Acabou Não, ainda não Tem que dar tchau Gostou? Gostou? Não foi frotinho? Foi Ficinho Amor, é só falar com uma câmera Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Conhecer um pouquinho mais Sobre mim Né? Porque a tag Isso era eu Isso é chata Mas se vocês quiserem saber mais E sobre a gente E quiser que a gente responda uma tag É só deixar nos comentários aqui embaixo E o que mais? E quem tem que fazer? Ficar no Jani E? E? Se inscrever Ah, se inscrever E? Não Só Então é isso Um beijo E Tchau Tchau Olha o que medo Tá preparado? Não Não vai mudar nada Se eu falar que eu tô preparado Olá menino Olá, tudo bom? Hoje a gente vai fazer Finalmente Amor, eu vou te ver Tchau 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 Obrigado.